Pessoal, tá aí, quem perguntou do chuveiro, está aí, ó, chuveiro que chegou ontem, da Lorenzetti, claro, uma aqua ultra, né, aí pessoal, é o seguinte, ó, ó como que ele é, ele é um, escolhemos o preto, né, olha se ele é grande, deixa eu pegar na mão aqui e mostrar pra vocês, ó, nessa parede aqui, olha só como que ele fica, ó, Olha só, ele fica assim, ó, só pra vocês verem, lá no chuveiro, né, claro, no banheiro, né, ele fica assim, ó, tem a parte do chuveiro aqui e tem a parte da ducha ali, ó, aí, comenta aí se vocês gostaram do chuveiro, esse é o chuveiro da nossa obra, se você tem ou já teve um chuveiro assim, deixa o seu comentário, outra coisa que eu quero falar, pessoal, é o seguinte, ó, vocês tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó, Deixa eu mostrar aqui na caixa pra vocês verem do outro lado aqui, ó, compatível com DR, tá? Se você tem dispositivo de, é, se você tem dispositivo de proteção residencial, que é o DR, é, você tem que colocar um chuveiro que é compatível com DR, então você tem que pegar a caixa do chuveiro, certo? Pegou a caixa, você olha de um lado, tá a especificação dele, certo? Você olha aqui, ó, DR, compatível, então esse chuveiro, ele é compatível com DR. Se você tem DR, dispositivo de proteção residencial na sua casa, né, e você coloca um chuveiro que não é compatível com DR, quando você abrir o chuveiro pra tomar banho, o DR vai identificar como fuga de corrente, a resistência vai ter em contato com a água e vai identificar a fuga de corrente e vai desarmar, o DR vai desligar o disjuntor geral, o disjuntor do chuveiro, se for DR individual, né? Então, se for DR geral, infelizmente a casa inteira fica sem energia, se for DR, se for DR individual, só no chuveiro, só no banheiro você colocou, aí infelizmente você fica sem energia no chuveiro, você fica na água fria, então assim, se você tiver DR na sua casa, se você tiver DR, que é o recomendado, né, pelas normas, se você tiver DR no seu quadro de solução, então compra o chuveiro compatível com DR, certo? Agora que você tem que olhar na caixa, vai tá assim, compatível com DR, né, e tá aqui, ó, proteção contra choques, sistema de aterramento, entendeu? Ele tem um sistema de aterramento, aí tem um DPS também, beleza? Aí você tá bem protegido, então fica a dica, vai comprar um chuveiro compatível com DR. Então, vamos lá, vamos lá.